Cuide de você, mesmo que isso signifique abrir mão de tempo e coisas. Cuide do seu coração, faça o que te faça se sentir bem e fique perto de pessoas que te fazem bem também. Se proteja de tudo que bagunça sua paz e deixe sua alma triste. Às vezes a gente se esquece de cuidar de nós mesmos por causa dos outros, por causa das obrigações que temos. Mas não podemos nos esquecer que também temos sonhos, vontades e sentimentos. Às vezes precisamos descansar um pouco para não perder a força diante das coisas que não fazemos por nós mesmos. E para nossa fé não desaparecer por causa das lutas diárias que enfrentamos. Então, se ame, se cuide, tire um tempo para você, faça o que te faz feliz, valorize o que você sente e nunca se esqueça que você merece cuidar dos seus sentimentos. Porque quando a gente se cuida, a gente fica mais forte, mais equilibrado e pronto para encarar a vida de frente.